Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay Que fala com vocês A Padawan O negócio é o seguinte Galera Estamos voltando aqui Com mais uma jogadinha De Town Place The Division The Division 1 Então o negócio é o seguinte Vamos aqui Começar a nossa brincadeira Estamos aqui Fazendo as missões E as do jogo Estou aprendendo ainda A jogar esse jogo aqui Apesar que é meio antigo Mas é porque vai sair o 2 Os civis podem pedir a sua ajuda É a eles que precisam Para sobreviver E você será recompensado Abaixa sua arma Vocês podem se assustar facilmente Fugir correndo Acho que vai ser uma ameaça Ok, tudo bem Apesar de eu estar com a insignia De esquadranos especiales Acho que eu sou uma ameaça Muito bem Esse jogo tem uma espada Meio esquisita Mas tudo bem Então eu apanhei muito Na última missão Eu tomei uma surra Dos caras Até eu conseguir vencer Foi muito difícil A próxima missão Qual é a próxima missão? Missão concluída Tem uma nova missão aqui Nível dos inimigos Um Eu gosto assim Eu tenho que voltar lá No esconderijo Para poder pegar mais missões Vamos nesse aqui Então primeiro Vamos nesse aqui Nível dos inimigos Um Para cá Eu sou muito ruim de seguir o mapa Vamos lá Vamos para cá Abre meu filho Abre Agora vai Agora vai Quer dizer Eu não sei se vai Eita Que belíssima Manhattan Gosto muito Gosto muito Por ali Tem um bar Atrás daquele prédio Melhor uísque Com bourbon De Manhattan Se recuperarmos A cidade Eu pago um drink Foi mal Um drink Para recuperar a cidade Quando a gente recuperar Ah Aí vem eles O resto de nós Deve estar nesse helicóptero Eu não acredito Que está finalmente acontecendo Está acontecendo Vamos nessa Saudações Ué Aquilo Meu Deus Aconteceu uma parada Ah Merda Minha perna Ela está pegando Quebrada Ih O bicho está pegando Meu negócio Está feio Manhattan Foi resgatado O pau está comendo Manhattan Olha Está fechada Cheio de gente Tentando sair ou entrar Acho que é sair Sair né Porque Manhattan Está seteada Cacilda Cacilda Jogaço 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 Massive Entertainment Muito bom Esse jogo Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho A gente Aí vem eles Vamos nessa Melhor o uísque Com bourbon De Manhattan A gente Falou isso Ela se ferrou Foi mal Quer dizer Quando a gente Recuperar Ei Espera aí Ei Aguenta firme Vamos lá Acorda Troféu Show de bola Quer dizer Eu não morri Deve ser isso Olha só Você vai ficar Legal Pensando bem Você está bem melhor Do que eu Merda Aquela explosão Matou o comandante Pensando bem É verdade mesmo Temos trabalho A fazer E a gente Vai fazer É só Apenasando no minuto O local pode ser visto A minha direita É a divisão É especialista Eu descobri um pouco mais Sobre a primeira onda Estão desaparecidos Ou mortos Então é com a gente Por isso temos Que nos recompor Agora mesmo JTF 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 Só espero estar certa Só espero estar certa Bem-vindos ao Hudson Pierce Eu não sei o que é Que vocês pretendem fazer aqui Por trás daquele portão Está uma verdadeira zona de guerra E quem está no comando aqui? O capitão Benítez Ele lidera operações No Madison Square Garden Mas perdemos contato Com o esquadrão dele Se ele não fizer contato Até amanhã Vamos embora Ninguém vai embora Vamos recuperar a cidade Ninguém vai embora Chegue tudo o que precisar Depois eu te alcanço Boa sorte lá fora Vai precisar Muito animador Obrigado Mas eu sou o cara Está tranquilo Vamos lá Pronto Eu quero um relatório A gente É um prazer conhecer você E creio que você sente o mesmo Em relação a mim Não Você provavelmente Já me viu na televisão No meu lendário papel 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 Então eu consigo entender O que está passando Missão secundária Vamos na missão secundária Então Diagrama Missão Vamos nessa missão secundária Missão secundária Entrega de armas A Hudson York Ok Vamos aqui Aceitado Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa então Vamos lá Resgatar um cachorro de armas Antes que alguém mais O encontre É isso daí Essa é a primeira missão De hoje Vamos lá Cadê o protejo É aqui É aqui Batear no suprimento Você está louco Essa porta vai explodir Que mira que eu tenho Minha mira é horrível Por isso que eu não jogo Por isso que eu não jogo bem fortnite Atenção Inimigos a caminho Tem mais? Deixa eu me proteger Aonde estão a caminho Por onde? Qual lado? Aviso Suprimento sob fogo Não é um Não sei lá Não sei lá Não sei lá Não sei lá Eu vou me esconder aqui, se você quiser. Sai e lute nada! Sai e lute! Toma! Toma, garoto! Toma! Sai e lute! Ficar tão armado até os dentes, eu vou sair e não vou lutar nada, acho que eu sou maluco! Atenção! Inimigos a caminho! Vou pegar aqui para... Aqui já foi também! Onde está? Tem mais inimigos a caminho? Onde está? Onde está? Ah, para cá! Não! Sério porra! Como é que eu vou chegar lá em cima? Aqui! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Miserável! Vou pegar uns o medic kit aqui! Os cara estão atirando no negócio aqui! Putz! Que doentes mentais! Que doentes mentais! Eu sumo o torno de mina! Pronto! Pronto! Acabou! Cheguei mais um! Atenção! Atenção! Inimigos a caminho! Deixa eu ver onde está o outro aqui! Os cara estão realmente... Aqui embaixo? Cadê o negócio? Está para cá! Está para cá! Eu acho que está para cá! Mas daqui de cima ele é mais fácil! Sai loot! Sai loot! Sai loot você meu filho! A chance de me acertar é muito pequeno! A chance de me acertar é muito pequena! Menos um! O cara não vai chegar aqui Vem já, vem já, vem você aqui, meu filho Vem aqui em cima, vem aqui Não foge não Ué, tá me chamando pra briga? Vem você aqui, olha Vem você aqui Não vai pegar nada, vem você aqui Eu não vou te acertar, vem cá Não foge não, foge não Safadenho Toma Foge não Toma Para atirando a munição, Cacilda Vai estragar o negócio, caraca Toma Esse cara tá nervoso Consegui, putz Obrigado Que tal depois ter uma conversa com o elenco Uma conversa com o elenco, vocês acham que é a turma do Didi Cacid Eu vou lá embaixo Eu vou conversar com o elenco queimado Eu vou lá embaixo Ver se alguém tem medkit Que eu tô precisando de medkit Depois a gente conversa aí, meu filho Conversar com o elenco? Os caras Que elenco, o elenco não ajudou em nada Eu tô aqui Agora que o elenco chegou aí O elenco aí Elenco aí, chegando aí Parabéns, elenco Vocês estão de parabéns mesmo Medkit, alguém tem? Ninguém tem medkit Né? Tudo bem Muito bem Então eu acho que essa aqui foi a missão show de bola É E vamos pra próxima, né? Próxima missão Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Se você tá gostando deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal Valeu, até o próximo vídeo Fui!